Fala aí galera, beleza? Tô aqui na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro Pra quem não conhece, dá uma olhada no Google Maps aí Mas é um lugar bem legal pra andar e tal E aqui tem muito Pokéstop, tem ginásio e tudo mais Mas eu vim aqui pra andar e também aproveitar que o Pokémon GO lançou, né? Pra dar uma volta aqui pra ver se a gente consegue achar algum Pokémon legal e tal Então vamos lá, eu vou fazendo o mesmo esquema que eu fiz antes pra vocês Vou gravar a tela do celular, só que não vai ter como me gravar muito Talvez eu peça pra minha namorada pra me gravar algumas vezes Mas é isso aí, vamos ver o que a gente consegue achar aqui Vamos lá, partiu Pokémon GO! Caraca, mal abri aqui o jogo Já achamos aqui um, caralho, clica no bagulho Nossa, apareceu dois Ah, os o bate eu não quero não Ai caralho, clica ali Aê Kingler Deixa eu tirar aqui a parada pra vocês verem Agora eu só vou gravar assim Olha, 326 de CP, legal Vamos ver se a gente consegue capturar Filha da mãe Tá no meio do parque aqui, cara, muito legal isso Aê, entrou Vamos ver se vai Primeira Vai garoto, não decepciona não, hein? Vai, vai, vai Isso! Pegamos o nosso primeiro aqui, na quinta Show Isso não tinha ainda É evolução, né? Legal Vou ver se a gente consegue pegar mais algum aqui Aproveitar esses Lure que tem aqui Pra pegar alguns Pokémons Vamos ver quais que estão aqui perto Ó, todos esses eu já tenho O Tentacool eu não tenho ainda Tá falando que tem algum perto aqui Ó, tem mais Pokéstop com Lure pra lá Tem uma ginásia aqui atrás Ó, como vocês podem ver Eu tô no nível 8, galera Nível 8 Tô no Team Valor Pra quem quer saber aí Bem legal também Quem for do Rio de Janeiro aí Se quiser marcar uma jogatina aí Seria bem legal É, eu tô aqui Não tá aparecendo nenhum Vamos dar uma andada lá pra frente Pra ver se lá na frente a gente consegue Opa, apareceu Você foi falar aqui Apareceu mais um dodo Cadê o dodo? Ó, legal que ele tá flutuando Deixa eu andar um pouquinho pra trás aqui Ah, não vai dar muito jeito não Vai ter que ficar assim mesmo Vamos lá Ele tá longe Aí, de primeira Fica, garoto Boa Pegamos mais um O dodo eu já tenho Uma coisa que eu gostei muito aqui, galera Porque aqui tem muito Pokéstop com Lure, cara E sempre tem, cara Sempre tem, ó Tem várias Pokéstops Lá pra frente lá, ó Bastante Vamos dar uma andada? Não, tem Pokéstop aqui, ó Tem um giro aí Então, pra quem não sabe aí, ó Esses matinhos que fica pulando assim São Pokémões andando no... Na grama, galera A qualquer momento pode aparecer um Só que É bem complicado de aparecer, né? Uma coisa que eles têm que atualizar Aqui, galera No... No iPhone, né? É a parada da bateria A opção Eles tiraram a opção E não botaram ainda De volta Espero que a próxima atualização Eles se coloquem Espero que não demore muito Que o jogo por si só Mesmo com a opção de Economia de bateria Ele já come bateria pra caramba Imagina sem, né? Então, eu tô sofrendo muito aqui Com a bateria Aqui tá uma guerra Nesse ginásio aqui, cara Tá meio ponto turístico O pessoal vem pra jogar E fica batalhando pelo ginásio, né? Ah, apareceu uns lowpokes Cadê? Apareceu um pra mim Ah, apareceu o Dodrio O que? Eu vou virar? É Cadê o Dodrio? Caraca, bem melhor Tá retinho Tô até errando aqui Tô acostumado com ele Vamos lá, o Dodrio Vai... Opa, de primeiro, hein? Vamos lá, garoto Vamos lá, garoto Muito legal Eu tô acostumado com LED Agora eu vou pegar Muito legal Vamos lá Pegamos o Dodrio Mais um Pra coleção 326 Esse de CP Opa, apareceu um que eu não... Quer dizer Não apareceu Apareceu aqui no Nurb, né? Que é o Odish Eu não tenho ele ainda Ele tá muito mais rápido É por causa do Wi-Fi, pô Ele tá aqui na escada, galera Olha ele Que legal Já capturei Olha que legal A Pokémon na escada, cara Muito legal Essa parada de Realidade ao ventado Vai... Aí Aleluia Cadê o Catepi? Aqui ele Olha a minha sombra ali Oi Vamos lá E caramba, errei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca Não, Catepi Fica parada de mim Aí Foi Aí Catepi entra no Pokébola Isso, boa Pegamos Mais um Apareceu o Stardew Pra você Tem Tem Mas não tá aparecendo Nenhum Ó, tem um Pince Opa, apareceu um Ah, Rubassauro Vamos lá, Rubassauro Vem pra mim, garoto Cadê tu? Ó, aqui tá no matinho Calma aí, Rubassauro Fica calmo aí Vamos lá, vamos lá Não Não foge não, garoto Não foge não Não foge não Que eu preciso de você Caraca, tá difícil pegar Esse Rubassauro Esse aqui tá sendo resistente Duas Três Isso, garoto Pegamos Mais um Rubassauro Pra coleção Não sei quantos Quêndios de Rubassauro Tem Ó, tem um 12 Preciso de 25 Vamos lá Opa, apareceu um Pince Eu quero Pince Eu quero Pince Eu quero Pince Opa, apareceu uma interrogação Então quer dizer que ele é forte Putz, eu cheguei muito longe Peguei o Pince Vamos ver Duas Ah, não Fugiu Calma aí Vai, garoto Vai, garoto Vamos lá Vamos lá Vai, vai Captura Captura Putz Esse aqui é forte Vamos lá Vamos lá Agora vai Agora vai Uma Duas Três Vai, três 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 Isso Conseguimos mais um Pince Pra nossa coleção Ó Tem um 9 Esse aqui foi com 398 Cara, muito bom Apareceu mais um, cadê? Aonde? Ali atrás O Idol O novo Idol Quanto mais o Idol Pra mim é melhor Que depois eu vou evoluir ele E vou ganhar bastante XP Nossa, errei feio agora Beleza, beleza Vamos lá, Widow Não resiste não, hein Uma Duas Três Pegamos mais um Widow Boa Ah, ele sumiu Fugiu Namorado acabou de perder um Clefairy aqui, galera Fugiu três vezes da Pokéball E agora fugiu de vez Beleza Mais um Poliwag Fugiu aqui aparecendo Vamos lá, vamos lá Beleza, pegamos mais um Poliwag dessa vez Show Vai ser um Krabi agora Vamos lá, Krabi Vem pra mim, garoto Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui Mas vai ter a parte 2 Que ainda eu vou continuar gravando aqui, beleza Só que eu tô gravando isso daqui Já faz mais de 30 minutos Gravando Eu vou editar bastante Cortar muita coisa As partes que não apareceu o Pokémon Eu vou cortar muito E vou continuar gravando aqui Então vai ter a parte 2 aqui De Pokémon Go Na quinta da Boa Vista Aqui no Rio de Janeiro É isso aí, galera Fiquem aí Aguardando a parte 2 Em breve eu postarei pra vocês Dá um tchau pra galera aí Amor Tchau galera Não sei se apareceu muito bem Mas beleza É isso aí, galera Fica com Deus Valeu, falou E fui Tchau 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 Tchau